bom galera esse vídeo é um vídeo muito importante tá que basicamente espero que vocês assistem até o final porque ele é super importante para comunidade em si certo e compartilhe para o seu amigo que faz isso dentro do CSGO tem essas manias essas práticas porque isso aí pode ser muito mas muito sério e é uma coisa que eu repreendo muito dentro da do CSGO de qualquer outro jogo porque isso pode ser muito 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 problemático que é uma coisa que não se faz com ninguém cara sinceramente e o sorteio atual será de uma faca época de mais de 1.500 reais para quem vir no que drop e utilizar o cupom DNXCSGO tudo maiúsculo lá usando o cupom você ganha 5% de bônus mais vários outros benefícios como fábrica e entre outros mas atenção por ter poucas pessoas participando caso tenha pouco será sorteado uma faca cursos colts que não é muito ruim também a cada depósito é uma entrada então preenche o formulário e não perda de tempo e bora rapaziada vamos buscar esse jogo aí tô liberando tô voltando com a Dalitinha aí galera brevemente quem sabe você não pode participar da Dalitinha se você for um bom jogador comenta aí galera que quem sabe você não participa do time da Dalitinha hein guys vamos lá vamos buscar essa partidinha aí hoje eu tô já era apenas mais um jogo mais uma gameplay mais um um competitivo que eu estava gravando para os senhores mas só que esse competitivo me fez pensar e repensar muito sobre a a comunidade do CSGO Opa tudo começou quando um jogador do nosso time percebeu que não estava jogando muito bem e achou que isso tava sendo muito prejudicar o time claro tava sendo sim mas não ao ponto de ficar triste ou ficar muito triste a ponto de né não querer jogar mais o jogo por exemplo pode vir em CT é com a DR velho e tava na língua liga aí velho e a nossa meia que 10 cantou bonito mesmo mas no monitor quebrou velho tô jogando pela ponte no time aqui cara eu não vou mentir eu não sou santo eu falo mesmo usou mesmo mas só que tipo para mim entendeu como vocês podem ver eu não falei no VoIP eu falei para mim entendeu porque eu sei quanto que é difícil às vezes você jogar um CS principalmente como ele falou que tava jogando na tela de um notebook cara é uma coisa sinistra mano não relaxa pai o que você faz você tá jogando mal você não precisa ficar falando não você tenta melhorar pô nossa cara e só vamos mano só vamos não tem que agradar ninguém você tem que agradar você tem que fazer melhor por você eu não posso precisar o cara não o cara tá jogando mal só porque o cara é ruim mas dá para ganhar cara eu não desisti não velho eu nunca desisto de um jogo essa realidade eu também não acredito então vambora mano mete bronca e agora é só hs só pedrado só aqui na costela e a partir daqui que tudo começou quando o nosso querido jogador fez esse comentário no chat e acabou desandando todo o racismo preconceito tudo que tinha de ruim dentro dos outros jogadores do outro time o cara mal humilde o cara quebrando o pau velho o clã basicamente eu consegui ver que o cara ficou muito mais muito triste mesmo com essa situação sabe clã e tipo assim eu falo para vocês que não façam isso dentro do CS porque é uma coisa chata uma atitude uma sabe desagradável mano sinceramente porque é uma coisa que pesa na mente do cara você não sabe pela dificuldade que ela tá passando cara acabou de perder o monitor que nem vocês viram ele falando o cara tinha acabado de ter muitos B.O. ele tava falando deu papo no vídeo mas ele tava tava falando tava cheio de B.O. tava triste tava jogando no CS para se divertir e aí acontece uma situação dessa mano infelizmente velho não sei se o cara vai querer mais jogar CS então é uma coisa muito ruim coisa chata eu peço para vocês que não façam isso comenta aqui no canal se você já fez isso e arrependa se se você arrependeu tá tudo bem arrependa se deixa o like se inscreva no canal e manda para o seu seu amigo que é tóxico aí para ele parar de fazer uns trem desse mano que isso não é certo demorou tamo junto CS igual a comunidade agradece valeu falou e fui E aí